Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com ACS e o chumo tá aqui firme e forte na respiração né no treinamento na respiração só que a gente precisa fazer um negócio aqui que é o seguinte hoje precisamos entrar na parte aí do treinamento Xandau né já foi liberado já já temos as leis liberados aí do treinamento Xandau e para não ficar indo e voltando aqui no chumo vamos deixar ele respirando 24 horas agora certo a partir desse momento ele vai respirar 24 horas e vamos ajeitar aqui para ele um pouco de água também né fora a comida deixa eu dar só uma ajeitada aqui na galera eu vou colocar o Eric para ajudar peraí que eu tô com gente sobrando aqui e vamos liberar mais um espaço que no caso a Jana tá a trajetória da Jana na base já chegou ao fim né ela é uma cobra que é cultivadora física e mano não faz sentido né e ela infelizmente vai ter que deixar a gente peraí que eu já vou liberar ela tinha só que fazer um poço poço aqui é um poço de pedra certo porque estamos falando aqui não de pedra não de de madeira vou colocar ele mais ou menos aqui ó colocar pertinho da água aqui não tem até melhor colocar ele perto da água aqui ó até melhor que ele absorve mais que mas é Feng Shui inclusive nós vamos falar muito sobre Feng Shui aqui nesse episódio deixa eu só galera o negócio é o seguinte tá eu não consigo ser raso nas minhas explicações tá geralmente eu acabo indo longe demais do que era para ser só uma pincelada por cima então se caso eu estender muito essa célula essa série ela vai ter que rolar desse jeito tá não tem jeito vamos lá lá o chumbo tá respirando é eu mandei construir um poço aqui e aqui um vazinho para colocar água e aí ele bebe água daqui e ele vai comer aqui vamos lá deixa eu mandar nas tarefas aqui deixa eu colocar eles todos para carregar para guardar as coisas tudo aqui o pedro não o pedro pode continuar treinando como é que tá o treinamento do pedro fala nisso já terminou deixa eu ver não ainda falta 97% mas ele já pode ajudar já já falta 97% não falta 3% né pode ajudar a galera agora eles todo mundo carregando itens bora e é um e é um você tá tá zoado né é chefe só o lucas tá só lucas como chefe qualquer problema aí mano que você tá tá acontecendo com você isso cara perdeu a pingola mano perdeu a pingola é eu vou mandar esse carro embora só me daqui é a gente isso ia tchau vai lá vamos lá Jana chegou só hora de eu só contratar mais gente aqui pode persuadir não não dá para persuadir porque o cara tem que liberar a Jana Jana vem cá tá vamos acelerar a tribulação da Jana certo pode ser qualquer lugar pode ser aqui mesmo sim e já prepara o Mauro para matar a coitada já ela vai virar uma cobra né ela vai enfrentar a tribulação mas como ela não tem força nenhuma para enfrentar a tribulação é claro que ela vai perder né e vai transformar numa cobra aí o Maurão vai lá e vai resolver para nós e isso Mauro mostra para a Jana como é que faz muito obrigado Jana pelos seus serviços e aquele abraço não morreu ainda aquele abraço tchau Jana vai embora aí pronto caiu e agora morreu vamos passar a peixeira na Jana semana certo se a gente der sorte ela dropa uma sou gente eu acho que não é sorte não acho que é 100 porcento a chance viu porque quando passa pela tripulação acho que a chance de dropar sou gente eu acredito que seja 100 porcento é aí eu tenho espaço para contratar mais gente agora então vem você para cá né eu sempre os os convidados ficam aqui no final persuadir pode ir lá ó tô ganhando bônus aqui por pela galera que eu chamei no episódio passado vai lá João você quer rápido o persuadir lá e traz para nós Yang Zizhuang Zizhuang vou trazer ele vou trazer ela também e a gente fica com 9 tá e aí conforme for chegando gente porque aqui agora é tudo é discípulo interno esses caras aqui são tudo do discípulo interno deixa eu ver aqui quem é que eu mandei o João João vai fazer isso vai lá persuadir não foi ó porque eu Zizhuang Zizhuang eu tô mandando embora para lá então vou contratar que até mesmo que ele perdeu a pingola né o Ribas também tá meio zoado perdeu também Ribas perdeu o dedo médio e tá com um ataque de calor aí calma que já já a gente vai resolver isso vou persuadir esses dois aqui ó e pode persuadir os dois com o João que ele é rápido tá aí eles vão ajudar a gente aqui na base é só descarregar tudo para dentro já carregou toda a comida acho que a maior parte veio para cá né Tá bom agora vamos reacertar aqui Lucas pode voltar a ser chefe mais quatro de favor ganhei Lucas pode voltar a ser fechefe aqui certo Gabriel pode por enquanto ficar no Smith né para fazer as barras de ferro ali e tal o João pode ficar com a preferência aí no no craft e o Pedro e o Ribas fica de carregador né até mesmo aí gente pera aí eu não tem o craft tão bom assim não deixa que você no craft deixa o João de peão carregando as coisas aí boa já já o Lucas vem passar a peixeira na Jana aqui e por que que ele não veio e aqui é caça né mas já já alguém passa não tem problema não vamos lá o chumbo tá na respiração e ele vai ficar aí sei lá até o dia 50 mais ou menos um amigo imortal foi convidado a visitar sua gente não aceita ficará por uns dias beleza é a galera que eu convidei ainda ó passa aí mano show era isso aqui que eu queria ter dropado no começo da série ó uma sopa vamos colocar ela aqui ó que agora a gente tem um refrigeramento decente eu colocar ela aqui e aí eu posso até tirar já isso aqui ó posso até remover tudo remover F2 para aumentar aqui a área de armazenagem é que eu não sei se vai ser realmente necessário né mas tudo bem o cara indo embora aqui ó o cara indo embora quando ele for embora ele vai reclamar ou ele vai agradecer vamos ver o estado mental zoado vai reclamar ó tratamento brando na seita não perdi nem ganhei nada tô parecendo a Dilma beleza e agora o Mauro vamos colocar o Mauro aqui para fazer alguns remotes eu cancelar esses daqui que ele já tá fazendo pode terminar esse aqui não era para ter feito mas tudo bem sai com o bone beleza pode cancelar pode cancelar e pode cancelar vamos dar uma melhorada agora nas partes do corpo igual fiz com o chumbo então vamos ver como de estômago sem essência eu tenho píri lá e tem 19 pode ser estômago só estômago por enquanto deixa aí até acabar essa dezenove essência o Lucas tá fazendo ali aconteceu alguma coisa fogão Lucas que você quebrou porque tá no infinito aqui a produção de comida e o Lucas errou dois pratos e porque que ele tá trazendo para cá essa comida estragada a comida estragada conta como comida só se for para o desenvolvedor do jogo né certo eu vou dar uma pincelada aqui por cima numa mecânica que tem no jogo tá aqui eu não vou ficar batendo em cima dessa mecânica é durante a gravação tá eu vou fazer isso fora das gravações porque toma muito tempo que é o seguinte toda vez que você chama um cara um cara desse aqui para sua para sua aceita ou que chega aqui alguém para visitar a sua aceita ele vem trazendo alguns itens ó se eu clicar por exemplo desse que o xxi aqui ó que acabou de chegar se a gente olhar os itens dele tá vendo ele tem algodão e tem white fabric esse deng jun ele tem ele tem um manual ó o manual que aumenta significativamente a velocidade de crafting de artefato certo se eu quiser isso aqui eu preciso antes conversar com ele e eu já trouxe a galera de tarefas eu trouxe um cadê o outro eu tinha convidado dois o outro foi embora um jurado que eu tinha convidado dois um dois dois três quatro cinco seis sete oito é falta um bom vamos ficar com menos um então pelo visto e eu trouxe para cá a sopa aqui ó aqui que ela faz ó a temperatura aqui dentro já tá menos 45 mesmo tirando aqui tudo e tá no meio do verão então tudo que tá aqui dentro aqui tá garantido que vai continuar é ali por um bom tempo né sem estragar por causa do frio é eu tava falando do cabra aqui né a uma meio vamos lá esse nome tá estranho ó esse aqui ótimo aqui ó ela tem fez de dragão tá vendo e ela tem um manual aqui que aumenta significativamente a resistência a dor fora isso ela tem um Greystone ali né um umas aparas ali de Greystone e uma espada Spirit Crystal Blade eu consigo pegar esses esses itens dela como eu mando falar com ela pode ser o e pode ser o João que ele é rápido que ele faz rapidinho aqui o trampo só que ele tá dormindo agora né vamos dar uma acelerada no jogo aqui e pera aí pronto acordou acho que foi lá falar com ela né foi nada foi pegar os itens que estão na tela e ele tá fazendo serviço ainda de pegar as as ervas que estão na tela Opa ó quem apareceu no dia 30 tá aparece o cachorrinho aqui ó o Juan Juan vamos adotá-lo tá que que é esse cachorro aqui é um cultivador também tá ele é uma uma besta né que ele usa o próprio núcleo dele como artefato para luta a gente pode criar ele e ele chega até a idade adulta e fica grandão e vira um monstro aí certo no 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 bom sentido da palavra quem tá indo lá convencer ele é o Pedro ou a demorou eu tive que trocar aqui de mandar o Lucas vir conversar certo então a uma mãe esse nome é estranha né então o que que a gente faz aqui nesse mini game como eu falei vou explicar por cima tá você pode fazer isso o tempo inteiro no jogo consome bastante tempo também certo você pode vir aqui discutir com ela né uso o mod do one click favor né para chegar no máximo aqui pode discutir com ela você vem aqui no personagem aí você pode apertar para ela ou qual que é seu item favorito aí ela vai falar ó meu item favorito muito bom olha aí é o algodão né se a gente entrega como ela tem um item só favorito significa que se a gente pegar o item para ela ela vai dar um presente presente que é algum dos itens que ela tá carregando então eu vou sair aqui agora aproveitar que o Lucas tá aqui sem fazer nada né tá pirulitando aqui e vamos pegar cinco algodões certo vamos coletar aqui equipar cadê o algodão aqui ó algodão tem 55 ó um dois três quatro cinco dá um stop aqui vai lá Lucas equipa um dois três quatro cinco ele não conseguiu equipar tudo provavelmente que ele não tem espaço deixa eu ver quantos ele equipou equipou três ok sem problema eu vou de novo aqui no alma mei Lucas confirma vai lá Lucas conversa com ela de novo ó agora eu vou aqui tô no ato aqui presente eu vou dar Cotton né que é o algodão confirma ó já me entregou o manual certo outro presente Cotton me entregou Greystone of Cut outro presente Cotton me entregou as fezes de dragão e ainda com o item que eu acho que é a espada não é deixa eu só ver aqui discutir ela tem um item ainda que é a espada deixa eu pegar mais um para a gente já rapelar a véia é e aí tá aqui o Lucas tá pirulitando equipa aí peraí Lucas não é para fugir não meu filho aí tá voltando já ela equipou vai lá falar com a velha de novo fizemos a limpa na velha fala com ela mais uma vez presente algodão e é certo você pode sair fazendo isso com todo mundo às vezes eles trazem coisas muito boas né por exemplo ela eu já pelei ó tá E aí tem o que existe que tem algodão e outro negócio ali esse aqui tem um manual e esse aqui tem polo Estonia ou estou de bloco isso aqui é bem bonito isso aqui dá para utilizar para fazer um uns materiais mais elaborados aí né uns piso mais elaborado é esse aqui tem cinco itens também tem dois manuais ou um manual que aumenta o tier do Nossa ele tem um monte de coisa esse cara vou falar com ele também e calma aí vamos botar para falar com ele e vai lá Lucas confirma e isso aqui é o que eu vou fazendo fora da gravação certo por quê que eu tô falando isso porque é nós vamos começar agora a fazer o cultivo Xandau né o que que é o cultivo Xandau então cultivo Xandau é digamos assim vai oitenta por cento do jogo é o cultivo Xandau né os outros vinte por cento é o cultivo é o demais cultivo né o físico e o e o Xandau então primeira coisa mais importante para ser um bom bom cultivador que a gente não vai ter aqui no momento tá o seu personagem no caso eu vou colocar o Pedro aqui certo é por nenhum motivo específico tá porque ele é ruim mas todos são o que que ele tem que ter de bom para ter uma boa quantidade de que ele tem que ter o que sem se alto no caso Pedro só tem quatro pontos de que sem se é horrível é horrível mas é o que tem para hoje tá galera o objetivo dessa série aqui não é cultivo Xandau mas eu não posso simplesmente ignorar durante a série o nosso cultivo Xandau certo porque até mesmo que já tá liberado aqui a gente precisa começar a dar uma trabalhada nessa galera tá então o Pedro ele já está pronto não ele ainda tá noventa e oito por cento ainda já já ele vai ficar pronto acho que hoje ele termina o treinamento dele né porque ele vai para o e ele vai para o treinamento já já né é vai para o último treinamento acho que ele pega dois por por cento aqui tá bom e aí o Pedro vai ser o nosso cultivador Xandau certo é o cultivo que que ele é ele é nada mais nada menos deixa eu discutir aqui ele ele quer dois itens aí lascou porque ele só vai aceitar um item só e eu acho que deve ser o melhor item deve ser o fine meal e eu vou botar para fazer aqui alguns fine meals aqui que eu vou pegar esses itens desse cabra e eu vou mudar aqui a receita vamos colocar fine meal aqui para ser feito pode fazer 50 se é que eu vou ter faz 10 vai faz 10 que aí é 40 vou mudar a prioridade aqui para máxima e aí eu tenho que entregar para ele cinco fine meals bom então que eu tava falando a respeito do cultivo né já já vai liberar aqui a parte da promoção do Pedro a gente vai para a parte da escolha né de de lei qual vai ser a lei que ele vai seguir mas assim basicamente cada lei ela tem um elemento tá e esse elemento ele é representado pela forma que você cultiva esse elemento então existem duas coisas no jogo que você tem que prestar atenção uma é o que e o que tem aqui presente no ambiente e a outra o elemento tá aqui o elemento representa a parte do feng shui tá então feng shui e que no jogo são coisas com coisas distintas tá só porque uma área é tem uma grande densidade de que não quer dizer que tem um feng shui bom entendeu a área pode tá cheio de de que e tem um feng shui ruim tá então o que que a gente vai aprontar aqui eu já tô começando a remover aqui aqui que é assistir eu ver as igneocopper e eu vou usar sim vou usar com certeza e eu vou ensinar também para vocês aqui para quem não conhece né uma maneira de você burlar esse sistema de salas né do jogo que é colocando é ó já tem quantos refei tem 16 ó vem cá Lucas e o Lucas ou João João tem três lote e eu acho que eu ganhou compreensão aumentou mais um de culinária mas ele não cozinha o Pedro tem quatro slots alguém tem ó ela veio com o item aqui veio com o ice crystal bar e que é bem raro inclusive é o ice não essa aqui não é rara não essa aqui é normal vamos fazer o seguinte agora esse aqui tá para fazer fazer barras de ferro esse aqui eu vou colocar para fazer igneocopper pode fazer 10 que seria 40 no total né ele já entrou no treino ali mas ele não tá indo treinar pera aí deixa eu dar um stop aqui para ver se ele vai treinar aí boa peguei cagando aqui ó e não querendo ir para o treino tava pulando o treino mas acho que aqui vai ser o suficiente para ele terminar será que ele consegue 350 aqui no treino se não conseguir a gente põe ele para o trabalho duro não conseguiu então vamos mudar o Pedro aqui para o trabalho duro tarefa amanhã Pedro você já vai direto para o seu treino é só tirar ele de tudo aqui certo que amanhã ele já acorda cedo e já vai treinar aceleradinha aqui no jogo é cadê a pú uen feng pú uen feng eu vou jogar fora isso aqui pode descartar e aí ela tem espaço para cinco itens agora então vamos equipar aqui ó um dois três quatro cinco antes que o cara vai embora e não é porque a galera já tá querendo embora já é o cong que né ele ainda vai ficar ali tem um tempinho ainda para ficar aqui ó ele tem dois artefatos ó ele tem alguns alguns talismãs olha já tá indo lá aqui para os itens certo vamos lá no cong aqui falar vai lá menina o uen feng beleza foi falar com o cong aqui né então já sei o item que ele quer né presente um bife a era isso mesmo era o bife mesmo ainda bem que não era o bambu eu tinha bambu ali também né eu peguei já tinha ali ó certo olha lá me deu um manual aí mais um presente toma me deu o tiger coro de de tigre é mais um presente o clube pio é mais um presente mais um manual e mais um presente e mais um manual não era três manual com quantos manual era bom Rapelei o o cong aqui e tá lá me deu todos os itens que ele tinha agora ele pode ir embora então é essa pegada tá de você convidar as pessoas tá você também pode fazer o esquema do real world tá de prender o cara e deixar ele cair de de fome né de sede que seja tá também pode ser feito isso mas ele tem essa mecânica no jogo e você convidar as pessoas tratar elas bem é dar dar presentes para ganhar os presentes de volta né e tratar elas bem faz com que elas vão embora e aí quando elas vão embora muda a diplomacia aqui ó que nem com a Blue Lotus aqui ó eu já ganhei 28 de diplomacia né fora o que eu já tinha sem já aumentei mais 28 só trazendo a galera para cá e entre aspas tratando eles bem e o Pedro tá no treino vamos ver se agora já já foi o suficiente Pedro beleza ó perfeito o Pedro pode ser promovido certo qual vai ser a lei que eu vou escolher eu vou de Sunflower certo o match dele é horrível em todas as leis né ele não vai o match dele é é muito ruim certo mas a gente tem que ter um cultivador para melhorar os próximos cultivadores então a gente não escapa muito disso aqui aqui não então vou cultivar aqui Sunflower que é uma lei que utiliza o elemento terra né e pelo diagrama aqui dos cinco elementos o que que alimenta o elemento terra fogo no começo do jogo a gente tem fontes de fogo fáceis Marcelo para alimentar o e o cultivo de terra não tem tá no começo do jogo não tem então a a gente vai meio que se virar com o que a gente tem atualmente certo então pode escolher a lei sim ele vai iniciar o processo da epifania que aquele mesmo que o cadê ele aqui o Pedro epifania que aquele mesmo que o que o chumo e o Mauro fizeram no começo do da série começou a chover vai passar por ele não vai acontecer nada demais tá ele só vai virar vai aparecer o que não é o que vai ficar visível para ele tá lá que ficou visível e aí agora muda várias coisas a primeira dela que tem que mudar é que agora ele precisa de um quarto só para ele que ele é um cultivador é vou dar essa cama aqui tem alguma cama livre a Jana pronto a cama da falecida é aumentou mais 21 blu lotes obrigado e cadê Pedro certo confirmar aí fora isso que acontece como eu falei o Pedro ele é um cultivador horrível e se a gente for olhar aqui como é que ele evoluiu ele veio com 348 de que galera com 348 de que ele não consegue fazer nem o artefato mais básico possível tá ele não consegue eu acho que o mínimo é 500 de que é certo então para ele não ficar de mau humor e ficar enchendo nosso saco porque ele fica querendo usar um artefato tempo inteiro e uma arma vou equipar para ele arma pode ser aquela espada lá o Pedrão aqui ó equipar e a espada aqui pode equipar vai lá Pedro certo e agora ele tá no treinamento vou colocar mente aqui ó para ele já subir no estado mental para depois ir para o cultivo reparem que aqui ó tá é o que dele ele tá 28 de 348 por quê porque ele está absorvendo o que a sua volta tá tem aqui alguns status aqui específicos de absorção de que que não é aqui acho que é aqui ó eu não tô achando aqui eu não verdade eu por enquanto tá vendo ele tá com o que base e o que o que o máximo dele é o mesmo porque eu ainda não tenho nenhum bônus né de que não tem nada ainda né esse que base aqui é o que que usa para fazer os cálculos né para aumentar o que máximo tá então esse que base aqui é importante você ter um que sem esse alto para você vir com esse número aqui um pouco mais alto né porque 347 é piada de mau gosto né mas aqui ele tem uma eficiência de 0.20 de absorção de que mas ali é para fome para sede eu acho eu acho que tem a ver com artefato é mas tudo bem o importante é que ele tá absorvendo 0.5 pouco ó por segundo de que do ambiente então qual que é o objetivo aqui o objetivo é a gente aumentar essa absorção para que o cultivo né que atualmente ele cultivou até agora um né seja aumentado também então o cultivo ele tá totalmente ligado a maneira como o seu personagem tá absorvendo o que está à volta dele né E no caso ele tá sendo regido aqui por uma lei que é a lei da Sunflower que ela é com base na terra então isso quer dizer que para alimentar a terra nós precisamos do elemento fogo certo fora isso precisamos também daqui para ele então o que que eu vou aprontar aqui e vamos lá é como ele precisa do elemento fogo eu não vou usar a árvore de ginko e eu não vou usar a árvore então já apareceu a caverna bem aqui ó praticamente no meio da base da bem que eu acho que não quebrou nenhuma casa nem nada e eu vou fazer a área de cultivo dele aqui em cima desse terreno espiritual aqui ó que ele já tem um um quezinho já ali ó já garantido ali de 40 né por padrão certo então já dá uma aumentadinha já para gente ó tá vindo deve tá passando dragão voando aqui ó quer ver olha lá o bichão lá certo que que esse dragão aqui representa ele tá só avisando que ele já sabe onde você tá certo só só para avisar toda vez que ele passa ele larga um tesouro vamos ver o que ele largou fez de dragão muito bom vai ajudar no nosso cultivo já do Pedro vou liberar aqui para eles pegarem as férias de dragão vai para lá já já vou explicar como é que funciona esse negócio de reunir o que tá é eu tenho algum outro terreno espiritual jogado por aí que eu posso utilizar tá muito longe lá embaixo eu vou ter que pegar um pedaço da plantação aqui provavelmente o grupo de bandidos me atacou eu posso usar o cachorro agora tá eu venho aqui com o cachorro ó ó pimba foi aqui já para matar direto e o cachorro usa o artefato lá o artefato do cachorro vindo que no caso é o núcleo dele né para matar o cara provavelmente ele só vai encostar né porque é um mortal contra um imortal entre aspas né lá só encostou o cara já caiu e caiu duro certo mas antes do Pedro começar esse processo de cultivo eu preciso que ele faça algumas coisas para gente certo é bom primeiro melhorar o humor dele essa pulo em fém aqui que esse cultivo ele ganha algumas habilidades especiais aqui ó uma delas é escolher um mentor né para para ajudar ele é no cultivo dele não temos ele é o primeiro da da primeiro do seu nome né temos alquimia que eu preciso fazer a bancada de alquimia que ainda não tem tem a mesa de artesanato que é para ficar ficar nossos próprios artefatos mas eu também não tenho ainda nem adianta fazer porque o Pedro não vai conseguir craftar nada com esse aqui que ele tem e temos aqui o desenhar certo o que que é o desenhar o desenhar a gente pode produzir talismãs que dão bônus para os nossos cultivadores e para os discípulos de fora também tá não precisa ser só interno não pode ser externo também certo então desenhar é isso aqui eu ganhei eu só tenho uma dessa aqui mas eu vou usar essa aqui para fazer um um manual de agilidade o talismã de agilidade para aumentar a velocidade então instant draw isso aqui é um novo mod tá e aí depois que ele fizer esse aqui acho que ele tá vindo agora já né não tá dormindo uma acelerada nele aqui é alto tá o barulho da tempestade aí é é bravo ó recebeu um tratamento adequado com que foi o que eu dei os presentes tá mas 23 pontos ó lá o Pedro aqui fez o talismã de agilidade ó que que esse talismã de agilidade faz vamos dar uma olhada aqui e aqui ó talismã de agilidade esse aqui em específico ele dá mais 51 por cento de velocidade o que é bastante né como é essa cidadã de bem aqui é um pouco ler dessa pula enfim e ela vai acabar morrendo né nessa temperatura se a gente não baixar logo a temperatura dessa sala deixa eu mandar colocar já aqui as coisas aqui deixa eu dar aceleradinha aqui que ela vai morrer ok e cadê o gelo aqui ó cristal or colocar um aqui um aqui um aqui um aqui e quando terminar aqui eu põe o outro certo mas não é só isso tá com por exemplo ela tá passando calor lá por enfim eu posso chegar aqui agora com o Pedro e falar para ele fazer assim desenha agora na folha em branco né que agora já não tenho mais aquele lá cadê a folha em branco eles organizaram aqui a folha em branco desenha na folha em branco desenhei para mim um talismã de resistência ao calor aqui ó instante draw quantos eu quero fazer porque ele tem um bolinho de papel bom então vamos fazer um para cada de resistência ao calor tá então são bons cultivador inclusive o Pedro né o Pedro precisa o Mauro e o chumbo não precisa que eles já estão mais avançado então vou fazer um dois três quatro cinco seis seis talismã de resistência ao calor temperatura que já deve estar baixando abaixou para 26 graus já tá ótimo um gato chegou aceito é aqui na Woodcraft Station a gente pode produzir cadê não não é aqui não é aqui também peraí que eu tô procurando onde é que a gente faz o o papelzinho e agora a gente tem sangue de acho que vai usar sangue de besta para fazer aqui ó talismã table e essa aqui vamos fazer ela pode ser de ferro fazer ela aqui por enquanto tá por enquanto não tem muita diferença não tá onde põe as coisas aqui no início aqui é é bem genérico o cachorro aqui a gente pode dar uma treinada nele tá vendo ele tá falando ali ocasionamento como como comida da cozinha pode encorajar deixa de comer comida cozinha não tem problema ó eu uso feitiço aliado não não quero que ele feitiço é no aliado certo comer pera pode comer tá encorajada comer pera muitas vezes eu ajudo meu não sei o que que é mas se ajuda pode ficar defecar na cama não não quero que ele defecue na cama certo e aqui beleza e a gente vai treinando ele inclusive ele cagou aqui dentro a seu maldito feio menino feio vamos trocar o nome dele nome dele vai ser josé é o nome do cachorro do lucas pronto seja bem-vindo josé obrigado por apoiar o canal ó talismã de resistência ao calor então por enfim ela já tá sendo curada já já pode equipar a não coloquei para equipar coisa errada aqui para aí cancela aqui resistência ao calor pedro pode equipar um também resistência ao calor eric pode equipar gabriel acho que abril nem precisa eu fiz uns a mais aí ele vai até 40 graus mas vamos equipar vai eu mandei fazer um 16 né então tem que ter ainda para o lucas e para o joão aqui ó resistência ao calor e tem um de agilidade mas o que que ele vai falar com você não tem nada para falar com nossa ele foi agora o joão daquela hora que eu coloquei ele foi agora falar com ela beleza tem uma coisa que ainda tá incomodando o pedro fez aqui a bancada fez ó pera aí essa bancada aqui certo eu quero produzir o esse aqui ó usa se da bar sangue de besta e goldwood não não vou ter o gol de hoje eu não tenho aqui é para os talismãs melhores tá usa goldwood eu não tenho eu posso comprar vou lá por falar em comprar o negócio é o seguinte o Pedro ele tá reclamando atualmente né ele ainda tá de mau humor porque ele não tem artefato e a gente não tem nenhum artefato disponível aqui para ele e ele não consegue fabricar um artefato porque ele tem pouco aqui tá mas a gente pode utilizar um uma mecânica Zinha aqui inicial que essa aqui ó aqui no Golden Peak aí beleza ela já já tem esse item aqui vou presentear elas com esse chacrã cadê vou dar um chacrã para ela confirma e agora eles passam a ser nossos amigos a parte do momento que eles são nossos amigos libera mais algumas opções aqui dentro aqui da troca né uma dessas opções é se você quiser pegar um um artefato aqui ó tier 9 emprestado por 10 dias só que eu tenho que pagar não emprestado né alugado né alugado por 10 dias tem que pagar 400 então eu vou usar aqui acho que a sou e a espírito usa na verdade é a melhor opção porque ela custa 25 na do valor de venda e é bem tranquilo aí ó 400 confirma certo Fora aí deixa eu ir atrás aqui de uma de Goldwood para ver se eu faço os talismãs melhor deixa eu ver se eu acho aqui calma aí aqui ó achei ó o misto que e o set quanto custa cada uma custa 10 é eu preciso de umas umas 40 e eita botou errado é o shift pegar 50 vai 50 Goldwood custa 500 e aí eu vou trocar por e tomar cuidado né porque eu preciso guardar mas eu posso ainda pegar na tela tem 45 45 é bastante 10 20 500 vai sobrar 20 confirma ok agora eu tenho o Goldwood e agora com essa Goldwood em mãos podemos produzir agora o Blue de talismã eu comprei 50 eu só tenho dois sangue de besta tá certo não vai eu só tenho dois e eu tenho seis então dá para fazer três então um dois três e tá para eu conseguir mais sangue de besta eu preciso matar mais bestas né eu não deveria ter mais sangue de besta não e só tem as seis mesmo eu não deveria ter mais eu vende tá certo eu vende então Mauro que tá ali nesse trampo todo dele aí vamos colocar ele para pirulitar pelo mundo e e matar umas bestas para para nós acho que aqui na Floresta do Bambu tem né pera aí que tem que mandar lá acampar o Mauro vai lá Mauro Pedro não Pedro tá em treinamento o Mauro agora é nosso leão de chácara não preciso mais dele aqui ó o José nosso leão de chácara agora o Mauro agora pode sair para matar as bestas pelo mundo tá porque ele é forte o suficiente para isso e esse talismã que eu fiz com demais velocidade aqui eu vou deixar ele com o João porque ele tá com o peão aí ele já é rápido né então vamos equipar no João que eu consigo ver a velocidade dele mudando a velocidade de movimento 20 vai equipar foi para 25.1 bichara rápido agora virou um canhão virou um canhão agora eu posso fazer mais talismã tá os talismãs mais fraquinhos porque ainda tem algumas folhas de papel aqui que eu posso desenhar mas eu vou deixar para fazer direto já o talismã bom ali ó sobrou um aqui de resistência ao calor acho que o João tá sem né pronto tá Marcelo mas aí além do dessas coisas que você falou aí que o Pedro agora pode fazer que mais que ele pode fazer então vamos lá vamos para os manuais agora é eu vou usar essa área aqui vamos construir agora esse cara aqui ó que é o manual pavilhão certo então vamos fazer aqui de madeira não pode ser de pedra que eu tenho bastante não vai alterar muita coisa aqui não 1 2 3 4 4 tá bom por enquanto e 4 manual pavilhão certo isso aqui deixa eu acelerar calma aí ó o Mauro chegou lá na aventura e deixa eu fazer essa aventura aqui matar os bichos eu já volto apesar que é interessante mostrar isso aqui só para vocês verem como é que eu vou fazer né porque a Jana não conseguia fazer mas o Mauro vai ver se você ainda conseguia que a Jana entrou aqui tomou-lhe um cacete vamos abrir o mapa aí para mim aqui ó temos cadê aqui ó quem tá aqui ó o hunting 5 tá aqui ó consigo nem clicar no bicho tão grande que ele é não importa Mauro vai lá e caceta ele eu não consigo achar o spot onde o bicho tá aqui ó esse aqui eu consigo ó tá vendo dá para ver certinho ali ó ó aqui toma já arrebenta já já dá um Furious Berserk e aqui toma morreu acabou o butcher dá aquela voadeira vamos ver quanto sangue de besta ele vai me dar os outros nem se mexeram né 1 tá melhor que nada né vou coletar aqui e coletar aqui e vamos lá para matar o outro agora aproveitar que ele ainda tá no Furious Berserk E aí aí consegui mirar nele agora nossa Mauro vai chegar já na voadora nas costas ó ó toma matou o butcher dá uns dois sanguinhos aí é porque o Mauro não é muito bom de de caça eu não tinha muita habilidade de caça eu acho ou de cozinha acho que a cozinha né na verdade 4 boa aí eu gostei coletar esse jogo mano ele tem um milhão de de mecânicas e de mano de features um monte de coisa tá vambora vamos sair daqui tem mais besta que não tem né tem mais uma aqui fêmea 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 não tá se as coisas ficasse muito ruim tá eu acho que eu podia chamar aqui o pet para me ajudar certo mas a Jana ela já tava ocupando um espaço muito importante que eu precisava liberar pode sair e aí agora o Mauro volta para casa é verdade né já ia esquecendo eu aluguei o artefato ele já chegou aqui tá então qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer eu tenho que entregar esse artefato com esse artefato tem que ser de alguém né ele tá no chão ele não é de ninguém então tem que avisar pelo artefato aqui ó no claim quem que eu quero que seja o dono o Pedro certo confirma e aí o Pedro vai acordar que eu vou acordar ele agora e ele já vai lá no artefato é rapidinho tá ele vai pegar artefato para ele já vai equipar deixa eu abrir aqui a janela de equipamento para vocês verem ele vai equipar aqui ó esse artefato são 10 dias né ou seja 6.000 segundos beleza ó o tempinho correndo ali embaixo ali ó já tá em 5.648 segundos ó o tempinho já tá correndo ali é uma ótima é um ótimo artefato para o early game né e vai ajudar o Pedro aí no estado mental dele que ele não pode fazer nenhum artefato por enquanto né mas daqui a pouco começa a vir ataque de cultivadores eles dropam artefato e aí fica mais fácil a gente pode usar os artefatos dropados ou até lá ele já tá fazendo os próprios artefatos já dele ó já saiu aqui o primeiro manual pavilha ó então como é que funciona esse cara aqui combado com o cultivador Xandau aí no caso é o Pedro você clica nele aqui e aí tem algumas opções aqui ó estudar examinar transcrever e aí demolir e mudar de lugar né esses dois aqui não importa para a gente aqui atualmente que a gente tem que fazer primeiro a gente tem que aqui transcrever os manuais ou as leis tá para dentro desses desses pavilhões aí certo com isso a gente vai gerar cadê o Pedro aqui ó a gente vai gerar inspiração tá então essa inspiração aqui é o que a gente usa para poder melhorar o nosso cultivador é como se fosse a build tá do seu cultivador cada um desse dessas skills aqui ó vai passar o dragão de novo então caiu mais um tesouro aí na tela já já vou olhar tá vendo ali que tá subindo a inspiração dela vai subir de maneira passiva conforme ele vai fazendo outras coisas mas uma maneira de ganhar muita inspiração é você transcrever manuais e leis então qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou mandar transcrever para cá apesar que não vai adiantar muita coisa que ele não consegue fazer por enquanto é mas vamos transcrever para cá manual com o Pedro só o Pedro pode transcrever esse manual cadê essa aqui é de formação aqui ó manual de talismãs certo pode fazer Pedro ela já tá fazendo o papelzinho ali ó ela já tá na metade do caminho aqui para fazer o papelzinho ó o Pedro vai pegar o talismã vamos acompanhar ele certo e aqui ele vai transcrever acelerar o jogo ó transcreveu tá depois que transcreve já era nada tá não serve mais para nada isso aqui para gente aí depois de transcrito qualquer coisa que eu transcrever eu posso simplesmente examinar dá uma olhada o que que eu tenho disponível para mim no manual pavilha ou eu posso estudar tá o que que é estudar estudar é aprender agora o que eu transcrevi não faz muito sentido é mais não é que não faz sentido é que se você transcrevesse já aprendesse você ia perder inspiração para uma coisa de repente você não quer perder tá então primeiro você transcreve depois se você quiser você estuda tá então agora livro dourado tá vendo aqui ó e eu posso estudar isso aqui agora vai gastar 300 de inspiração olha embaixo lá 300 de 200 de de inspiração então vamos estudar isso aqui certo acelerar o jogo cadê o Pedro tá lá chegou e agora vai estudar aprendeu certo e agora se eu for aqui na parte da inspiração dele ele tem aqui ó livro dourado dos seis editais e cinco direções né desbloqueia o talismã da viagem espiritual cura force talismã libera esses talismãs aí e como é que eu consigo fazer esse talismã fazendo a mesa de craft de talismãs né que eu ainda não tenho eu não construí ainda porque eu já expliquei para vocês ele não tem que ir o suficiente para fazer absolutamente nada né o tesouro caiu vamos ver o que que é agora foi dragon scale infelizmente tenho 35 de gather key com range de 4 até 4 de distância ela libera 35 de aqui certo então basicamente é isso tá o cultivador chandau ele é responsável aí por produção de talismãs produção de artefatos produção de talismãs né talismãs para escrever os talismãs inclusive se eu vou aqui agora no no pedro e vou para desenhar no papel normal aqui ó não na verdade no papel bom aqui que eu acabei de fazer o tanto de talismãs que apareceu aqui para gente agora e aí eu poderia fazer para ele um talismã de velocidade aqui ó viagem espiritual talismã usado para aumentar a velocidade de movimento e tem esse aqui ó talismã for é por esse eu acho que é né talismã usado para melhorar o alcance de todas as visualizações e reduz o tempo gasto na descoberta de um novo local de aventura certo então vamos fazer primeiro o talismã da viagem espiritual certo instante draw e aí ele vai criar isso aí e aí aos poucos a gente vai fazendo talismãs e vai melhorando os demais beleza então no próximo episódio a gente vai fazer a parte aí do cultivo do Pedro a gente se vê lá estamos no dia 33 valeu falou a todos conseguiu a que me a que me